Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente vai falar nesse vídeo sobre as dúvidas que você tem sobre por que que eu abri minha casa pra minha mãe, pro meu tio, pro meu irmão, entendeu? E eu vou falar tudo pra vocês sobre a minha vida, meus amores. Só que a gente vai explicar pra vocês tudo isso, gente, porque nos últimos dois vídeos que a gente postou falando sobre esse assunto gerou muitos comentários. Claro, gente, que não é de todo mundo, tem muita gente com muito comentário lindo, com muito comentário de amor, mas também tem muita gente com dúvida, muita gente falando que não vai dar certo, muita gente já prevendo o futuro, né? Porque as pessoas, alguns comentários, estão até falando que não vai dar certo e tal. Então a gente vai explicar um pouquinho pra vocês. Eu vou contar pra vocês, meus amores, a minha história que eu nunca contei aqui no canal pra vocês. Meus amores, eu vou contar pra vocês, eu não tenho um pai, um pai, um pai, o legítimo, entendeu? De sangue. De sangue. O que que acontece? A minha mãe, ela casou com o meu pai e quando eu tinha oito meses de vida, o meu pai sumiu, desapareceu, pegou as coisas dele e foi embora, entendeu? E eu não conheço o meu pai. Aí eu fui criado com o meu vô, com a minha avó e com o meu tio. E minha mãe trabalhando. Minha mãe trabalhava, entendeu? Minha mãe também era novinha também e trabalhava tudo. Meus amores, o meu tio, o meu tio que tá morando com a gente, ele era noivo de uma mulher, ele era noivo de uma mulher fazia oito anos. E essa mulher pegou e falou assim pra ele, eu não quero que você ajude essa criança, eu não quero que você crie essa criança, nada. E você sabe o que que ele fez? Meus amores, ele tinha todos os móveis comprados, entendeu? Pra casar com essa pessoa. Ele foi lá, meus amores, e falou pra ela, ela pegou e falou assim, você escolhe entre cuidar dessa criança ou entre eu, entendeu? Ele foi lá e terminou com ela, entendeu? E ficou comigo. Ficou cuidando de mim junto com o meu vô e com a minha avó, entendeu? Junto com a minha mãe. E meus amores, ele, minha vida toda, eu vou fazer 31 anos. Ele nunca namorou, nunca arrumou ninguém e ele sempre ajudou eu em tudo, ele sempre esteve ali comigo, entendeu? Sempre me deu amor, carinho e tudo. Meus amores, o que que acontece? O Igor, tem o Igor lá, meu irmão que tá lá também morando comigo, a minha avó. O pai do Igor é meu padrasto, só que eu considero como pai, entendeu? Eu considero ele como meu pai, entendeu? Porque ele também me deu de tudo, também. Eu fui crescendo depois com a idade, quando ele casou com a minha mãe. E ele também me ajudou, que pôde me ajudar, me deu carinho também. Eu considero ele como meu pai também, entendeu? Eu ficava na casa do meu vô e da minha avó e do meu tio, entendeu? E meus amores, é muito difícil pra vocês entenderem uma coisa. Eu acho que não é tão difícil assim. O meu vô, ele caiu de uma altura grande lá, da escada, e ele morreu na frente da minha avó. O meu pai, meu vô é meu pai, entendeu? Eu chamo ele de pai. Ele morreu na frente da minha avó e do meu tio, entendeu? A minha avó, meus amores, ela não tava comendo, ela não tava se alimentando, entendeu? Meus amores, o meu tio, ele trabalha de noite. Lá em São Paulo, tudo pra você ir pra algum lugar, ir pra outro, é tudo longe, entendeu? Tudo é longe. E a gente morava na Zona Leste, ele trabalhava na Zona Sul. Ele demorava três horas pra chegar no serviço, ele trabalhava de noite. Então ele saía de casa umas quatro horas da tarde, pra entrar às sete horas da noite. Entendeu? Porque tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus, tudo isso. E minha avó, a minha avó tava ficando sozinha lá, entendeu? Ela ficava sozinha de noite, chorando. Todo dia que eu ligava pra ela, ela chorava e eu falava, mãe, não fica assim. E isso aí tava me matando por dentro. Porque eu gravo pra vocês, eu fico alegre, feliz, dando risada, tudo assim. Mas por dentro, vocês não imaginam. A Anne sabe como que eu passo, que eu choro o dia todo também. Eu choro, entendeu? E o que que eu vou falar pra vocês, meus amores? Eu jamais, eu vou falar primeiro do meu tio e da minha avó. Eu jamais, eu poderia deixar, entendeu? É tipo, olhar só pra mim, pra Anne e pra minha filha e deixar o meu avó e meu tio de lado e falar assim. Ó avó, ligar pra ela e falar, tá tudo bem, não sei o que. Meus amores, primeiramente, a casa lá de São Paulo não é dela. Quando ela casou com o meu avô, entendeu? Quando ela casou com o meu avô, o meu avô já tinha todos os filhos. Porque ele era casado com uma outra mulher e essa mulher morreu, entendeu? Então, aquela casa não é dela, é dos outros filhos. E eles vão vender pra poder dividir entre os irmãos. E minha avó vai ficar com quem? E agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar ela num internato? Vou colocar ela num asilo? Entendeu? Meus amores, eu não sou assim e eu nunca, nunca na minha vida vou fazer, sabe o que? Um dia eu vou ficar velho, um dia a Anne vai ficar velha, um dia vocês vão ficar velho. Vocês iam querer que a pessoa que te deu carinho, amor, tudo, na hora que você mais precisa, ela te coloca no internato? Coloca no asilo? Eu acho que não. Então, meus amores, eu peguei com todo amor e todo carinho, falei pra ela e graças a Deus ela tá lá em casa. Ela é tudo pra mim, minha família é tudo pra mim, entendeu? Então, meus amores, a minha avó não tem casa, tem agora. Tem a nossa casa e se Deus quiser eu vou aumentar, vou construir, vou deixar o quartinho dela. Vai ter o quartinho da Laurinha, vai ter o quartinho do meu tio, vai ter o quartinho... Se puder... Gente, eu queria ajudar muito, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro rico, se eu fosse rico, se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudava a família da Anne. Eu tenho uma mãe, tenho um padrasto que é meu pai, tenho um outro irmão que tá passando por dificuldade, meus amores. Agora eu vou te falar do Igor. O Igor, um ano e pouco tá desempregado. Faz um ano e pouco, vai fazer dois anos que ele tá desempregado. Ele veio pra cá, meus amores, ele tá fazendo um bico. Bico. Trabalha um dia assim, tem dia na semana que ele trabalha só duas vezes na semana. Ele é professor de educação física. As portas aqui não tão se abrindo pra ele. Ele não tá num emprego fixo que trabalha de segunda a sexta. Entendeu? Meus amores, ganha uma miséria no mês, entendeu? Ganha 300 reais no mês. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou virar as costas pro meu irmão? Não. Não vou virar as costas pra ele, entendeu? Porque ele é meu irmão. Ele pode ser meu irmão por parte de mãe, mas não interessa. Ele é meu irmão, parte de sangue. Eu amo toda a minha família como a Anny e também amo a família da Anny, entendeu? E eu não vou virar as costas pro meu irmão. Meu irmão vai ficar lá em casa também. Se a gente comer arroz, feijão e farinha, vai comer arroz, feijão e farinha. Todos nós e a gente vai dar graças a Deus por estar todo mundo unido. Certo? E o que que acontece com a minha mãe? A minha mãe tá lá em rancharia, na cidade da Anny, entendeu? E ela lá, meus amores, tá trabalhando sozinha. Só ela tá trabalhando. O meu padrasto, que é meu pai, entendeu? Ele tá desempregado. E meu irmão, meus amores, que tem 16 anos, vai fazer 17 em novembro, ele tá desempregado. Então minha mãe tá pagando aluguel, entendeu? O sustento tá na casa lá pagando aluguel e comprando a comida. Tudo do serviço dela, entendeu? Tão passando dificuldade, a gente tenta ajudar, a gente ajuda aqui e ali, entendeu? A gente não pode, quando a gente não consegue ainda, em nome de Jesus Cristo, a gente vai conseguir ajudar toda a minha família, ajudar a família da Anny, entendeu? A família dela passa dificuldade, o pai dela também passa dificuldade, entendeu? Então é o que eu peço pra vocês, meus amores, que você entenda uma coisa. Eu não posso virar as costas pro meu tio que deixou de casar, meu tio que deixou de ter uma família, de ter a vida dele pra cuidar de mim, entendeu? O meu tio chora também, você não sabe o tanto que ele tá sofrendo, porque ele viu o último suspiro do meu pai, do meu avô, entendeu? A minha mãe, o meu avô, quando ele caiu da escada, ele teve traumatismo crâniano, ele quebrou o braço, o punho, a bacia, quebrou a perna, entendeu? E ele pegou e deu a mão pra minha mãe, segurou assim na mão dela e foi a única última coisa que aconteceu, a última coisa que ela viu, entendeu? Porque depois o bombeiro conseguiu chegar rápido e levou ele, ele morreu no hospital. Então, meus amores, a gente é assim, a gente ajuda e não pede nada em troca, porque a gente sabe que lá em cima tem um Deus que vê o nosso coração. Então, eu falo umas coisas pra vocês, a Anny vai dar a opinião dela, como vocês querem que a Anny também dê a opinião dela. Eu falo uma coisa pra vocês, meus amores, dê valor pra que as pessoas que te amam, enquanto ela tá viva, porque depois que morre, meus amores, não adianta. Já era, vou fazer o quê? Eu amo meu pai, eu amo minha família, amo meu pai, meu pai já foi, entendeu? E o que eu vou fazer agora? Entendeu? Eu só choro, não posso fazer mais nada, entendeu? Então, meus amores, é isso que eu falo pra vocês. A gente é uma família, a gente é uma pessoa que o que puder ajudar, a gente ajuda, entendeu? Muitas das vezes as pessoas não vê, só que a gente não liga, entendeu? Porque a gente sabe que lá em cima tem um Deus que tá vendo tudo, entendeu? E tá abençoando nós a cada dia, entendeu? Então, é isso que eu vou falar pra vocês, meus amores. Eu não conheço meu pai verdadeiro, não conheço. Tô aqui na internet. Se um dia ele vê aí um vídeo meu, se alguém, entendeu? Eu tô aí, moro em Santa Catarina, Florianópolis, entendeu? Entra em contato aí no e-mail aí. Só que é isso, meus amores, entendeu? Eu agradeço a minha família e agora a Ana vai falar o que ela acha sobre a casa grande, a casa da cheia. Meus amores, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tenho uma lei na minha... Plante o bem pra você colher o bem. Primeira coisa que é pra vocês entenderem o que eu quero dizer, gente. E assim, eu morava em roxaria e quando o Reginaldo casou, a gente morava na casa do avô dele lá em São Paulo que recebeu a gente também de coração aberto e a gente ficou lá mais de um ano morando lá também porque a gente também não tinha nossa casa. E de lá, de São Paulo, a gente também já ficou um tempo em roxaria na casa da mãe do Reginaldo também que também a gente não tinha nossa casa, entendeu? E hoje a gente tem o nosso cantinho, hoje a gente tem a nossa casa e a gente sabe que as pessoas ajudaram a gente pra gente chegar aqui onde a gente tá, entendeu? A gente sabe e a gente é muito grato a todo mundo que ajudou a gente, entendeu? Então por que que hoje, nessa nossa vida, a gente ia virar as costas pras pessoas que ajudaram a gente? Pras pessoas que gostam da gente, pras pessoas que querem o nosso bem, que desejam bem pra gente? A gente não vai virar as costas, meus amores. A nossa casa é pequena, é pequena, gente, mas não tá incomodando em nada, meus amores. São pessoas que estão ali fazendo o bem pra gente também, que estão fazendo companhia pra gente também. Em momento algum eles atrapalham a gente, ao contrário. Eles estão ali sempre tentando ajudar em alguma coisa. E outra coisa, gente. A gente tinha comentado em construir em cima, de... A gente tava todo empolgado, né, amor? Vamos aumentar aqui e tal, eles vão ajudar também, claro. A gente não vai sozinho fazer isso. Não, eles estão ali pra ajudar a gente, pra somar, entendeu? E não foi só a gente que leu os comentários do vídeo, entendeu? O Igor leu os comentários, o tio do Reginaldo leu. O único que não leu foi a Cissa. Mas o tio do Reginaldo chegou na gente ontem e simplesmente falou assim que... Não, filhão, eu sei como vocês querem ajudar a gente, Mas a gente não vai ficar aqui pra sempre. Eu tô pensando sim em arrumar um cantinho pra gente, alugar um cantinho, construir em algum lugar. E isso a gente ficou... Eu fiquei chateado, porque... E não só ele, como o Igor veio perguntar bem se eu tivesse... Ele falou assim, maninha, se eu estiver atrapalhando, você pode falar, entendeu? Pô, eu fiquei, tipo... Chateado. Entendeu? Chateado, mas... Você sabia o que responder. E aí, o Igor também é a mesma coisa. Tipo, o Igor tem, gente, ele tá aqui lutando pra conseguir um emprego melhor, um emprego fixo, né? Mas é, tá difícil o Brasil. Um emprego na categoria da profissão dele, que ele tem uma profissão. Então, gente, mas quando ele conseguir, ele também vai querer o cantinho desse, vocês estão entendendo? Não é uma coisa que é pra sempre. A gente tá abrindo nossa casa até quando precisar, entendeu? E ele já falou que o Igor vai, quando ele tiver um emprego bom, ele vai arrumar um cantinho pra ele. Assim como o tio do Reginaldo também um dia. Não sei, gente, a gente não... Achei por a gente ficar com a gente. Mas se ele quiser, se ele quiser, ele vai arrumar um cantinho pra ele também. A gente só quer que vocês entendam que a gente são pessoas boas. A gente quer ajudar o máximo que a gente conseguir. Meus amores, a minha família também, que mora lá em Rancharia, também não passa pelas melhores coisas, entendeu? Minha mãe também é doente, minha mãe também passa nessa cidade. Tem minha avó. Meu pai não pode contar com ele, infelizmente. Quem sabe aí da história. Minha mãe não pode contar com meu pai, entendeu? E a gente tá sempre aqui tentando ir pra Rancharia visitar. Eu tentei trazer minha mãe pra cá, mas no momento não dá pra ela vir. Ela não quer vir, entendeu? Porque eu já é mais de idade também. Tem aquele negócio que não quer vir. Minha avó não quis vir. Então, no que a gente pode, a gente tá tentando ajudar. E como o Reginaldo disse também, a gente não é rico ainda, meus amores. Se a gente fosse rico, a gente ajudava todo mundo do jeito que a gente quisesse. Do jeito que a gente queria ajudar, a gente ia ajudar. Mas, infelizmente, ainda não. Não precisa ser um dia. Vamos dizer, a gente ganha pra poder o quê? Pagar as contas, pagar a casa, pagar o carro, entendeu? E poder ajudar nessas coisas, entendeu? E uma coisa eu digo pra vocês, gente. Hoje, a gente, quem tá precisando é a avó do Reginaldo, o tio do Reginaldo e o irmão do Reginaldo. Amanhã, quem pode estar precisando é a minha família também, que eu vou estar ajudando também. E depois, quem a gente pode, entendeu? É um ajuda o outro. A vida é assim. Que nem eu falei pra vocês no vídeo lá da pia, que eu falei, meus amores. Uma mão lava a outra, é um ajuda o outro. A gente tem esse dilema numa nossa vida, gente. Um ajuda o outro, uma mão lava a outra. E assim, Deus vai estar sempre abençoando a gente. Deus vai o nosso coração. Então, é isso que a gente queria estar falando pra vocês. Pra vocês entenderem um pouquinho. A gente sabe que não é todo mundo que ficou criticando. Claro, teve muito comentário lindo. Meus amores, eu sei que não é uma crítica. É que vocês não conhecem a minha vida, entendeu? Você não sabia disso, entendeu? Você sabia que eu não tinha um pai? Você não sabia. Você não sabia que o meu tio deixou a vida dele toda pra cuidar de mim? Do meu avô e da minha avó, entendeu? Não casou nada. Então, essas coisas vocês não sabem. Então, agora vocês sabem, entendeu? Então, não é uma crítica, tipo, construtiva. Uma dúvida que eles tinham, né? Porque muita gente, muitas pessoas falavam assim, Nossa, Anny, vai tirar a privacidade de vocês. Nossa, Anny, mas é muita gente numa casa. Então, é dúvida que vocês tinham que a gente veio esclarecer hoje pra vocês. E é isso, meus amores. Espero que a gente tenha esclarecido. Eu nunca contei isso pra ninguém, meus amores. No canal que eu não tinha pai e tal, tal. Sempre eu agia naturalmente. Então, contei pra vocês a minha história e um pouco aí da minha vida. O porquê que é tão especial a minha avó, o meu tio, a minha família e o meu irmão. Todo mundo, entendeu? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente, meus amores, muita gente aí não acredita, mas a gente ama muito vocês. A gente é muito grata a Deus por cada um de vocês. Porque a gente, meus amores, a gente tá onde tá, entendeu? Graças a vocês, entendeu? E a gente é muito, muito grato a Deus, entendeu? E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Tenha fé. Porque quando você tem fé, Deus, quando você tem fé, quando você é bom, Deus tá vendo tudo. E as coisas tendem a dar tudo certo. Sua vida começa a ir pra frente, entendeu? E não liga pro que as pessoas falam. Porque Deus fala assim, que mil caem não ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Entendeu? Então, coloca isso no seu coração. Se a vida tá difícil, põe Deus na frente e que tudo vai dar certo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.